O que é o dinheiro da prestação? Esse é o fatinho, ó. Falando. Ê, Francine! Ô, meu Deus! E aí, o quê? Ô, minha filha, deixa eu te falar uma coisa. Mas tu tá? Eu tô bem. Ô, filha, tem bem tanto problema que eu tô com dor cheio de doença, minha filha. Tá com o quê, minha filha? Ó, o olho tava doendo essa semana. Foi o olho. Ah, mas não há dor no olho, não sei o que foi pegar as dengue. Tinha que pegar abacate e tomar água do abacate. Aí é bom fazer no olho. É. Aí daqui a pouco foi uma dor nas unhas. Minhas unhas tudo doendo. Eu achei que ela chegou em unha. Não, não é não. Aí é alho. Essas coisas de micose, minha filha, que boas essas coisas. Sempre dá dor na unha. Aí eu passo alho, cura logo. Ah, pronto. Daqui a pouco, minha filha, meu peito coçando. Eu pensei que era dinheiro, nada de entrar até agora. Não é. Mas tu já viu se tua minha situação não tá atrasado? Tu vai achar de sabogueira que é bom. Sabogueira, né? É. Outra coisa, a coluna, menino. O tempo mudou, a coluna mudou também. Parece que sai do lugar. Parece que eu tava até adivinhando. Pra coluna, tu não tomou remédio hoje, não? Não, eu quero falar contigo pra me prestar um dinheiro. Não, não tem dinheiro não, minha filha. Mas eu tenho essas folhas de craquejo. Tu pode tomar com agarfevente, que pra coluna não tem melhor. É. Mas na sua coluna, a minha trombose também não atacou. A trombose? Ave Maria. Pra trombose, tu vai tomar isso aqui. Pera aí. Que eu vou buscar aqui embaixo. Ah, viu? A coluna é de coentrinho, hein. É bom, né, coentro e peixe, o Manhã me falou. Eu não achei coentro, mas tem esse peixe, pode botar na água, minha filha. Tomar, que não tem melhor. Ah, pronto. Deixa eu te falar outra coisa. Além do meu problema de trombose, minha pressão só tá ficando alta. Só tá ficando alta? É. Pera aí, que eu vou te dar um remédio agora. Tá alta, não tá? Tá. Pera. Quase essa farmácia aqui, né? Tu pega isso aqui, minha filha. Raiveira, alguma coisa. Tu pega isso aqui, tu bota num pouquinho, só um pouquinho de açúcar. Mistura com mel, toma. É bom todo isso aí. Hum. Viu? Pouca mais dinheiro, né? É, mais dinheiro eu não tenho não. Não tem não, né? Por que a minha tia não abre assim, sabe? Uma farmácia aqui, um raizeiro, uma coisa que a casa tá assim, um pouco, né? É, porque eu tô sem dinheiro, né, minha filha? A gente quer sem dinheiro. Eu fico assim, saio nas folhas, no chá. É um remédio. Essas coisas é antigas, tu sabe que amanhã é que vai falar. Eu tô com dor de cabeça agora, será que é o quê? Porque uma folha dessa, dor de cabeça. Aqui embaixo, tu desce por aqui, espinha, tem uma folha larga assim. Que é… traçagem. Aquilo não tem melhor. E os meninos lá em casa, tudo com febre. Será que não é uma virosa? Febre? Febre aí é… Tu pega sabe o quê? Pega pitanga, dá um banho de pitanga. Não tem melhor pra febre. Tem um pé de pitanga lá no fundo, eu não sabia. Pitanga ali, tu faz o chão. Não tem não, uma folha de ofáce. Só lá embaixo, mas Saraceno tá pequeno. Mas se tu quiser mais tarde, tu pode vir que eu pego. Agora, dinheiro… Não tem não, né? Mas é bom abrir uma farmácia, botar aqui na portinha uma coisa. Não é pra recuperar um dinheirinho, né? Uma coisa. Sempre é bom. É pra coluna, né? Isso. Eu vou pra casa, fazer o chá. Tá. Ave Maria. Qualquer dor, qualquer coisa que tu precisar, pode vir aqui. É, eu pensei que não tem não. Mas o que precisar… Tem uma folha da Fortuna lá em casa, que tu chama dinheiro. Se tu quiser plantar aí no fundo. Tu traz pra mim. Eu gosto que eu faço um caqueiro. Eu tô com meus caqueiros, tudo lá embaixo. Tem quantos caqueiros aqui? Minha horta. Eu tô assim com… Eu tô com pouco, uns 25. Eu tirei daqui que o menino ficava quebrando. Ah, eu imaginei. Faltando espaço, né? Menina, a fatinha não tá me devendo. Quanto? Uns 150 reais. Ah, coisa pouca. Eu não te dei um juro. Eu sei que ela não vai me pagar nem o que ela tá me devendo. É, quem diz o restante? Outra coisa. Deus abençoa. O marido de Luciana tá na cadeia, viu? De que agora? Foi preso, pensão. Misericórdia. Não muda, né? E eu gosto da… Viu? Viu essas folhinhas? Mas o dinheiro é no teu nome, minha filha. Só folha, né? Só folha. Deus abençoa. Já vou. Tá, vai com Deus. Deus abençoa. Tu nunca pagou a ninguém. Vou lá te emprestar meu dinheiro. Sangue de Jesus.